A gente brigou mais uma vez E você falou mais uma vez Que não ia voltar Queria me deixar Mas eu sei que é blá 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 Eu vou deixar você partir Vai, pode ir Mas vai voltar Querendo sentar Eu vou deixar você partir Vai, pode ir Mas vai voltar Quando se lembrar De nós fazendo um amor bem gostoso Da minha boca percorrendo o seu corpo Você sentando de novo e de novo Com as pernas bambas Me chamando de cachorro De nós fazendo um amor bem gostoso Da minha boca percorrendo o seu corpo Você sentando de novo e de novo Com as pernas bambas Me chamando de cachorro A gente brigou mais uma vez E você falou mais uma vez Que não ia voltar Queria me deixar Mas eu sei que é blá 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 Eu vou deixar você partir Vai, pode ir Mas vai voltar Querendo sentar Eu vou deixar você partir Vai, pode ir Mas vai voltar Quando se lembrar De nós fazendo um amor bem gostoso Da minha boca percorrendo o seu corpo Você sentando de novo e de novo Com as pernas bambas Me chamando de cachorro De nós fazendo um amor bem gostoso Da minha boca percorrendo o seu corpo Você sentando de novo e de novo Com as pernas bambas Me chamando de cachorro Você sentando de novo e de novo Com as pernas bambas Me chamando de cachorro De novo Com as pernas bambas Me chamando de cachorro Eu vou deixar você partir Eu vou deixar vocêgard